Ah, Adele, desde que eu sirvo os refrescos? Claro, você demorou uma eternidade. Estávamos todos com muita sede e eu me antecibei. Eu levo, é a minha obrigação. Ah, que bom que você começou a entender as suas obrigações. Pelo menos alguma coisa do que eu ensinei, você aprendeu. Ela vai ver que eu aprendi muito mais do que ela pensa. Eu não deixo mais os copos tortos. Ué, está torto. Como está demorando, Cristina? Ainda não terminou de ler. Não aparece minha filha, Rafael. Ela tem que ter o tempo necessário para se sentir segura ao assinar. Ah, finalmente os refrescos. É esse. O que está mais afastado dos outros. É esse que o Rafael deve beber. Rafael, o seu. Que maravilhoso. Cristina, o seu. Serena, o seu. O meu. Não vai beber, Débora? É claro. E eu até levanto o meu copo para fazer um brinde. Um brinde? Um brinde a quê, dona Débora? Ao futuro. Um brinde a coisa que eu育isce. Um brinde. Um brinde a as margem toda pela pura grande família. Um brinde a chuva de l Um brinde a Oliveira fashionista de vídeo para ver oério, Tchau, tchau. Tchau.